E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, bom pessoal, tô trazendo uma notícia aqui muito boa pra vocês que a Ubisoft lançou na página oficial dela aqui no Facebook, que é sobre o Assassin's Creed Identity. Bom, muitos de vocês já devem saber, cara, que esse jogo foi prometido pra ser lançado, cara, eu acho que em 2014, velho, tem mais dois anos já, cara, que o jogo foi prometido pra ser lançado e até hoje não foi lançado, então tá aqui, ó, eles prometeram lançar em fevereiro, cara, desse ano. Então vamos ver, cara, se eles realmente vão lançar, eles publicaram essa postagem aqui dia 3 de fevereiro e, cara, eu tô muito ansioso pra esse jogo, velho. Então eu vou tá trazendo aqui pro canal, caso você não seja inscrito, não esquece de se inscrever, porque assim que eu lançar o jogo, eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Provavelmente o jogo vai pesar cerca de 1GB e 500MB, pelo menos é a minha opinião quanto a isso. Mas então é isso, pessoal, aqui tá o trailer que eles postaram, vai tá na descrição a página da Ubisoft pra vocês verem esse trailer, eu vou deixar o post direto aí pra vocês estarem conferindo, ok? Então é isso, pessoal, eles não publicaram, tipo, a gameplay do jogo, só fizeram um trailer mesmo do jogo. Vamos ver como que vai tá esse jogo, né? Então é isso e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!